Essa é uma das perguntas e que ainda muitos profissionais e muitos amigos e todo mundo dá dica. Prepara o peito, passa a bucha lá, dá uma esfolada no negócio para deixar o negocinho calejado, porque a hora que o bebê vier sugar vai ajudar. Então assim, o que eu sempre oriento e que é o que a gente tem de recomendação do Ministério? Top less, vocês estão liberadas a fazer top less, mulherada. O que é o top less? Top less, os pais não podem ficar bravos, se tiver algum pai aqui, pode deixar a mulherada fazer. Mas o que é? É o solzinho. Se a gente conseguir achar sol em Curitiba, pode saber que é as gestantes que vão aproveitar. Então deixar 15 minutinhos lá, antes das 10, 15 depois, o sol ajuda na questão da resistência, a parte da vitamina do tecido que vai ficar um pouquinho mais resistente. Mas o que nós temos, que as mães perguntam, compra o lanolina, compra o fulano, ciclano para passar, para hidratar? Não precisa, porque lá, nessa partezinha aqui da areola, as mães vão ver tipo umas espinhazinhas, são as glândulas que liberam uma secreção e ali ajudam na lubrificação. Então não é para ficar esfolando o peito, até porque o bebê esfola uma, quer dizer, com a toalha ou com a buchinha você esfola uma vez ali. E o bebezinho, me conte, quantas vezes o bebê esfola por dia o peito? Me ajude, me ajude, me conte. Muitas, né Dani? Mas me deixa de perguntar, e a galera aqui de Curitiba que é chuvitiva, que não tem sol, faz o que daí? Ah, mas tem sol sim, não é para fazer todo santo dia, né? Tem mulheres que fazem um pouco mais no começo, então claro que no inverno é um pouco mais difícil, né? Mas no inverno também sai sol, então assim, não é regra, não é fazer todo dia, mas conseguiu, lembrou, está em casa, está no trabalho, né? Que dê para fazer, faz aqueles 15 minutinhos e já ajuda bastante. Então o que nós temos para fazer, se está tudo bem, está ótimo. Então o que a gente tem para fazer é o solzinho, mulheres que têm o peito que descama demais, que existem algum problema de dermatite ali na região da areola e mamilo, daí a gente encaminha para especialista, no caso um dermatologista, para tratar uma pele, que às vezes é muito mais sensível, que tem algumas condições sim. Tem mulheres inclusive que até fazem candida mamária antes mesmo da amamentação, faz uma mastita, alguma coisa assim, por quê? Porque vai lá, fica apertando as espinhas, como diz elas, e acaba entrando às vezes uma bactéria, então não tem necessidade, tá gente? O importante é solzinho e deixar o negócio fluir, porque quando a criança chegar, ele mesmo vai fazer essas pequenas esfoliações e claro que a condução do profissional que vai estar acompanhando é importante. Maravilha, então mito total, não precisa fazer absolutamente nada para preparar o peito e vale lembrar para as meninas que vão tomar sol, que durante a gestação a gente tem um aumento de melatonina, então o peito ele naturalmente já vai ficar mais escuro, né? A gente tem manchas também que aparecem no rosto, então vale a pena vocês também tomarem cuidado se for pegar sol, passar protetor solar, mas o corpo é tão perfeito, tão perfeito, que o nosso corpo ele já se prepara para amamentação, por isso que o nosso seio fica mais escuro, a vulva fica mais escura, para justamente fazer com que aquela pele já fique mais rígida, mais firme, para facilitar na amamentação, para não machucar e para a passagem do bebê ali no canal vaginal também, por isso que a vulva e a vagina ali fica mais escurinha, certo meninas? E depois fica mais maquiada, fala para as mães. Exato.